Eu vou falar aqui agora, olha só, caranhos, Deus, Pátria, Família e Homestidade. Agora é a homestidade. Muito obrigado, meu Deus, pela segunda fila e pela missão que me deu para comandar essa grande nação. Não tem alegria maior do que encontrar com o povo abençoado deles, por qualquer lugar do Brasil, mostrando as nossas cores verde e amarela. São as cores da nossa madeira. É a volta do patriotismo. É a crença dessa grande nação. É a ressurreição do povo. Brasil, terra prometida. Pernambuco, um pedaço desse paraíso. Um grande abraço dos homens e um beijo nas mulheres. A vida é terra de Carmo da Teste. Esse povo tem tudo para ser feliz. Ninguém tem uma terra como a nossa. Ninguém tem um povo abençoado como esse. Dizem que o Estado é laico, mas o Presidente da República acredita em Deus. Defende a família brasileira. Defende a vida desde a sua construção. O Presidente que não quer liberar as obras e não quer também ideologia de gênero para os filhos de neto. Respeito às crianças na sala de aula. Respeito ao povo brasileiro. Aqui tem um governo que não é politicamente incorreto. Aqui tem um governo que seja o norte. O norte dado pelo nosso povo. Porque nós devemos sim lealdade a esse povo. Repito, não tem sensação maior do que encontrar esse povo em qualquer lugar do nosso Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Tenho certeza que no próximo ano escolheremos a dignidade da prosperidade. O governo se passou por momentos difíceis. Estamos aqui ao lado do posto de gasolina. No Brasil todo, a média da gasolina já está abaixo de cinco reais. Um governo que atendeu aos mais necessitados e os mais humildes. Hoje não tem mais Bolsa Família. Tem auxílio Brasil. E o valor é de no mínimo 600 reais. Isso conseguimos dar para vocês. Porque é um governo que não rouba. É um governo que não tem denúncia de corrupção. E isso não é virtude. É obrigação de cada governo. Quem roubou a noção do passado não conhece mais. Voltaram a ocupar o lugar de estar aqui no canal do central. Querem voltar à cena do crime. Não conseguirão. Estamos aqui porque acreditamos em vocês. E todos nós estamos aqui porque acreditamos em vocês. Amigos de galerões, de Pernambuco, do meu Nordeste. Muito obrigado a todos vocês. Se Deus quiser, será no primeiro turno. Nós primeiro turno. Brasil, sim, vai de tudo. Brasil, sim, vai de tudo. Brasil, sim. Brasil, sim. Brasil, sim, vai de tudo. Brasil, sim. Estenda sua colegia, seu presidente.